E aí galera, aqui é o Kodan com mais um vídeo Heroes of the Storm, e hoje, hoje a gente tem um problema, tá, e eu, tá, eu vou, eu vou no top, auto-pick, meio, tá, eu vou explicar o porquê. Nosso time, Hexar, Liming, Zeratul, Troll e Lili, eu sou o Hexar, é prazer, eu sei que a maioria das pessoas não sabe nem que esses personagens existem, é nóis. Outro time, Zagara, Joana, Lunara, Lasmodan e o carazinho, gente, esse carazinho, eu joguei com ele duas vezes antes, que eu tô tentando gravar um vídeo de Hexar faz um tempo, e a pessoa parou de jogar nos 3 minutos do jogo, 3 minutos do jogo, não tô zoando, 3 minutos do jogo. Então, talvez, pelo bem do jogo, eu faça uma coisa que vocês não vão gostar, tá, eu vou, sei lá, sei lá, eu vou tentar fazer alguma coisa pra eles acharem que estão ganhando com o meu jogo, sei lá, alguma coisa assim, velho. Que, mano, você não tá ligado, velho, não tá dando pra jogar o jogo, esse cara sempre quita no jogo, eu não sei quem ele é, velho. Mas, 3 vezes. Tipo, ele fica parado na base, e não é do meu time, não, é do time adversário, velho, é do time adversário, tipo, porra, velho. Ah lá, pronto, vocês estão ganhando, mas não sai do jogo, hein. Não, não, não fica na base. Eu não tô prestando atenção nenhuma no jogo, nenhuma, zero. Bem, vamos às habilidades do Hexar, que eu tô chateadaço, é triste isso, chateadaço, chateadaço. O Hexar, ele tem um urso, que se chama Misha, tá, ela é super simpática, uma pessoa super legal, uma pessoa de bom coração. E o que acontece? Uma habilidade minha, que é o Q, sou eu que soco, então sai um passarinho aqui, ó. E, olha lá, vocês estão ganhando, não sai do jogo, velho. Não desiste, por favor, não desiste. Vem, Misha. Então, uma skill minha, que é o Q, ele é um pássaro que sai de mim, e bate, e dá slow, tá. Não, Misha, você vai tomar o... Misha. O meu W é uma skill que sai da Misha, tá, é uma skill que você tá vendo, essa é a distância. E stunna as pessoas no caminho, stunna. Não importa onde a pessoa esteja, tipo, se você estiver ali, vai tomar stun. Ah, Misha, sai daí, por favor. Não, 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 vem aqui. Ataca essa porra. No combo de jogo é melhor você atacar. Gente, ataca essa porra. Por que é melhor atacar no combo de jogo? Porque é muito... Eles revivem muito rápido. As pessoas revivem muito rápido. Não adianta você matar eles, que eles vão voltar. É... Então, só se você quiser enrolar por alguma coisa que eu não sei. Ataca. Eles estão querendo batalhar. Isso é claro pra mim. Então. Ah... Ah, eu stay top. First Immortal. Just attack. They... Respawn. Too fast. O que é que a gente vai pegar? Aqui a gente vai pegar isso aqui, ó. A gente vai pegar de mercenário, talvez. Ninhos e mercenários. Não, não funciona com Test Immortal, eu acho. E vamos pegar isso aqui, né? Vamos pegar isso aqui. Que eu quero fazer o hard ali, tipo, de boa. Por que que esse cara tá andando na parede? Pessoa problemática. Ah... Nossa, eu já tô feliz. Eu tô feliz porque o carazinho tá no jogo. Muito feliz. Você não tá ligado. Porque ele literalmente quitou nos 3 minutos do jogo. E eu não consigo explicar minhas habilidades agora. O meu W é isso aqui. É um standzinho que eu já expliquei. E o meu E é um heal na Missha. Simples. Ó. É um heal que cura o meu urso. Tá? Então eu clico aqui e cura. Tá vendo? Não importa onde a Missha esteja, cura o urso. Missha, mata esse alienígena, por favor. Isso, por favor. Isso, Missha. Boa, garoto. Oxe, peguei ali. Missha, volta aqui. E o meu D, eu vou separar entre... Quando a Missha estiver aqui, Missha Tech, quando eu mirar em alguém, ela vai atacar. Tá vendo? Ó, vou mirar no cara do meio e vai atacar no cara do meio. Tá vendo? E quando ela estiver no outro, ela vai fazer o que eu pedi nas ações. Tá vendo? Eu vou atacar aqui. Ó. Vou atacar aqui, ela não vai atacar. Ela vai atacar. Porque ela cancelou. Então, se eu colocar pra ela me seguir... Ó. Ela tá paradinha ali, tá vendo? Bem, nesse nível, eu vou pegar o que dá dano no Minions e Mercenários. Porque, de novo, tem um Asmodan e um Azagari empurrando a porra da lane. Tá bem tenso. Tipo, bem tenso. Tá? Ai, mano. Zero a two. Zero a two. Eu não consigo ficar aí, tio. Eu não consigo ficar aí. Eu não consigo. Era uma pena, mas eu não consigo. Olha o meu Life. Ele quer matar. Isso aí que ficou. Bum! Chacalaca! Ó. A gente vai atacar, porque tem que atacar primeiro. Tá? Simplesmente a gente ataca. A Misha chegou, a Misha sai, a Misha volta. Misha, volta aqui, por favor. Eu preciso da sua ajuda. Misha, vai. Vai, carazinho. Que lindo. Você pode ficar no jogo agora. Sabe, o que é triste é saber que uma pessoa faz... Tipo, se ela estiver ganhando no começo do jogo, ela fica. Se ela estiver perdendo no começo do jogo, ela simplesmente fica na base. Porque foi o que aconteceu. Tipo, eles não estavam no último jogo. Eles não estavam perdendo. Eles morreram uma vez, só que acabou. Não dá nada demais. Faz. Cara, por que vocês não atacam, velho? Ai. Não tá dando certo jogar com o time. Porque o time não tá... Tá, 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 tá difícil. Eu vou... Não, tá. Eu vou lá. Ai, ai. Ok, vamo lá. Tô aqui, ó. E aí. Ó lá. Tô aqui, ó. E agora? E agora? O que a gente faz? O que a gente faz agora? Ah... 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 Vai ficar um pouco tenso ali. Eu vou defender o bot. Eu vou defender o bot porque eu vou defender o bot. Eles vão acabar ganhando esse jogo só de existir, sabe? Porque o Osmonda vai ficar empurrando. E o... Eles vão acabar pegando mais XP ou ficar sempre ganhando imortal. E o nosso time vai ficar tentando fazer isso. Agora, pelo menos, defender é a melhor opção. Tá? Agora. Então, querendo ou não, agora o nosso time vai querer defender. E vai dar certo. Eu vou pegar nível 10 aqui. Sai daqui. Isso. Bem, agora eu vou ter que pegar o Spook. Por que o Spook? Porque a gente precisa matar as pessoas do outro time. Pronto. Peguei nível 10. Agora a gente vai mandar a Misha aqui. Como eu falei anteriormente. Vamos tirar o cara aqui. A gente manda o Spook. Ixi. Tá vendo? Que bonito. Olha lá. Matou, tá vendo? A gente vai perder o Kip, né? Ai, nossa linda pegou o Dragão. Agora é massa. Agora é bacana. Olha lá. Por que que as pessoas... Ai, que o Lunara. As pessoas acham que... Então, o pessoal tá achando que o Rek'Sar faz alguma coisa. O Rek'Sar não faz nada. É a Misha que faz. Quem faz é a Misha. É isso. Olha lá. E o nosso único Healer pegou o Dragão, né? Tá certo. Cada um tá reclamando de um. Cada um reclama do outro, tá vendo? Um reclama de um, um reclama do outro. Um reclama do Dan, outro reclama do X, outro reclama do Y. E aí o que acontece de verdade? Nada. Porque não adianta ficar discutindo essas coisas. Que bom, né? Que gostoso o jogo assim. Tá bem nice. Nem querendo ou não. Ah... Tô tentando pegar 13, tio. Vou tentar. Não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar. Não, vamos lá, velho. Agora vocês quiserem defender o T. Quer dizer, eu aceito não. Não vai ser aceitável, na verdade. Ela tá vendo. Vocês tá vendo esse negócio de rosa no chão? Dá visão isso aí. Entendeu? Olha lá. É, já tá... Isso. Agora vocês estão batendo, né? Aí, ó. Que maravilha. Ai. Principalmente porque a gente tem uma Lily Damage. Isso. Maravilha, né? Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Sai, a gente tá nível abaixo. Não, 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 não. A gente está nível abaixo. Deixa eu pegar primeiro. Não tem porquê defender primeiro. Quando a gente tá perdendo, assim. Eu tenho que tirar de volta. Eu tenho que tirar de volta. Eu não vou culpar ele, só que eu tô falando que ele é um DPS e a gente não... Eu estou atingindo no instinto. Eu vou bater nesse moço aqui... Ai! Vamos tentar arrancar o shield aqui... Tá um pouco difícil... ... ... ... ... ... ... ... Killers, Lieser, DPS Out Oxi, peguei ali Oh, Misha, vai Misha, mata essa porra aí, vai Nossa Não, 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 não Fuck, a Misha morreu No Misha, No Life No Prestonteiro A Misha vai voltar em 19 segundos Tá no Life aqui Ah, tá um pouco difícil o jogo aqui Oxi Isso, mata a Joana Ah, não, Misha Calma, não vale muito pra frente não Só defende, Misha Nossa Ele postando Nossa Misha, não Caralho, Misha, olha o seu Life, velho Ai Foi Ahn Por que que as pessoas estão gritando? Eu vou ter que mutar essa pessoa Vou ter que mutar, desculpa É uma pena, odeio fazer isso, mas Pessoa muito agressiva, não vai pra frente Eu vou pegar esse aqui Que quando as pessoas estão batendo na Misha Estão doendo muito É Tá doendo muito Estão doendo na Misha E a Lunara tá batendo pra caralho na Misha Então tipo, não é como se o pessoal não estivesse batendo nela, sabe? Não, o pessoal está batendo nela Então Isso vai deixar com que eles ataquem mais lento Espeço Dezer Ouvi-me gnome Seis Nele Não, eu não vou parar aqui Uma missionª Caralho Saiba Ai ai Não, não, não O Imortal apareceu já E agora? A gente não pode defender, porque? O pessoal vai querer defender, tá vendo? E se a gente defender, o que acontece? A gente vai perder o jogo, simples Por que? Porque eles tem catapultas no core Catapulta no core Catapulta No core Catapulta no core Ai Ah não Mano Olha esse micro do Hexar Ah, vou bater no bicho deles Não, Misha Só que se eu morrer Fodeu Caceta, quase que eu morro Ai mano Eu não acho uma boa ficar aqui Vou recuperar meu life aqui no bocinho Tá funcionando Tá funcionando Tô indo, calma Respirou Respirou Tô pegando o life Vai Misha Ai gasta, ai gasta, ai gasta Isso, Misha Deixa eu levar um forte Eu defendo, eu defendo, eu defendo Ah, a Misha dá mais dano e dá slow Acho que eu vou pegar o Roots mesmo Ah, deixa eu que eu defendo, tio A Misha defende bem É, eu pego o Roots Pegar o Roots, que o Roots é louco Calma, tio A gente tá defendendo a base Tem um processo aqui A se passar Porque se a Catapulta chegar no final do jogo Na base A gente perde Simps Ah, não, não, não Não corre atrás da Lunara, não Ai, linda Mano Arregaçou agora Sorte que eu peguei o Roots Sorte que eu peguei o Roots Nossa Misha, velho Mandou benzaço, Misha A Misha tá olhando pra parede Ela não quer bater Não lembro Ah, vai lá Vai Misha Eu vou soltar a porra aqui Foi, 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 foi Isso, que bonito Perfeito, perfeito Ai, ai Babase Babase Ixi Maria Olha a Misha lá Ela vai sozinha Ela falou Foda-se você, Ricardo Eu vou pra frente Porque O herói aqui sou eu nessa porra Agora a gente só precisa empurrar o top A gente precisava muito empurrar o top Porque quando vier o próximo imortal Ele vai no top Porque o top é a lane menos empurrada Ele sempre vai pra menos empurrada Então, tipo Seria bom empurrar o top Vai Misha Pega aquela catapurca ali Ui Tá doendo essas bolota aí Sai, sai, sai Não, não Geraltou não tem por que morrer Vai então, vai Ai Ali o carazinho Calaze Não, Misha Volta, 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 volta Não, não, Misha Volta, volta, volta Só fui causar só Só fui causar só Nossa Fodeu Oh, oh Misha Da Ai, não Vai acabar Não, 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 não Você tem alguma coisa, Heratotus? Tem alguma coisa? Não Você tem alguma coisa? Não Ah, defende aqui Defende aqui Nossa Acho que vai Temos um problema sério Não Talvez Não Se eles forem pro Core Eu acho que Possível que defenda Melhor do que se eles pegassem o Imortal Não Na verdade não É, não Não vai Vai tio Solta as skillzinhas suas lá Isso Blinca ali Isso Querido Bem Foi isso, né É A gente tinha um problema Que era a nossa Zlili Que resolveu O que acontece, gente Eu vou explicar de novo Acho que é Oitavo jogo Que temos problemas Seguidos O que acontece A pessoa Não ficou Feliz Porque Isso aqui é random, tá Esse cara deu random Essa pessoa deu random Ela deu random Não fui eu que escolhi random pra ela Não fui eu Ela chegou e clicou assim Random Pá E aí o que acontece Ele não estava feliz com o pick dele E ele falou Vou fazer coisa escrota E aí o outro cara Do outro time Que normalmente Que tava Ele falou Não, agora a gente tá com um time legal Agora No nosso time agora Tinha uma pessoa que não gostou do time E falou assim Não vou jogar Mas pelo menos Não vai ficar na base Por isso que eu digo Que moral do time É importante Sabe É Se Se ele pegasse O ultimate de heal E se ele fosse um healer A gente teria Ido muito bem no jogo Mas tipo Muito bem no jogo Mas a gente Tava contra um Eles tinham bem mais sustento No começo do jogo A gente deixou eles levarem Na equipe Porque o nosso time Tinha problema mental Porque eles estavam achando Que a gente podia trocar Sendo que a gente E aí quando eu falei As pessoas falaram Ah a Lili ficou puta Mas eu não estou sendo escroto Eu estou dando um fato O que é o fato A gente tem 5 DPS Eles tem 4 Quem que bate mais rápido A gente Ou seja Por que que a gente vai defender Sendo que o sustain Não é nosso O sustain é deles Vocês entendem Então não fez sentido Se a gente tivesse feito Um começo do jogo melhor Até daria pra ganhar Mesmo com a Lili dando Mesmo com a Lili dando Porque não foi lá Das melhores situações Essa Note o heal Então tá vendo Como o sustain deles Era maior E eles tinham uma palma Eles tinham muita coisa Mas Deu Tava ok Tipo Beleza Nada de mais Nada de menos Então é isso Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima E Falou E aí galera Gostaram do vídeo Bem Eu vim aqui avisar Que agora GG Games tem Patreon Lá Vocês podem apoiar A gente Diretamente Vocês Além disso Vão ter algumas recompensas Se vocês ajudarem Compartiparem de Gameplay Ajudando o Rank 1 E também Mais dias Na stream Certo Enquanto isso Faz o seguinte Clica aqui no botão De aqui embaixo E se inscreve no vídeo Nossa é muito da hora Você clica Se inscreve É mágico E Lembra Sempre dá o seu joinha E não esquece de Comentar ali embaixo Ok Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E valeu